A gente tava no voo, vindo pra cá, todo mundo muito tenso, que o avião da banda não conseguiu pousar. Tava sobrevoando e não conseguia pousar pra buscar. O Fernando falou, Ana, se tiver um violão, o meu violão é um toque. Falei, Fernando, eu não sei se tem violão. Ele falou, peraí. Eu tenho uma palheta. Uma palheta e um sonho. Porou, 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 porou. O cara está sorrindo, está rindo da situação. A banda não chegou a tempo para o show e o cara tá nessa felicidade. Existem pessoas que têm vocação pra ser artista. Vocação pra ser cantor, vocação pra ser músico, vocação pra estar no palco se apresentando para uma plateia. Eu tô procurando aqui, tô buscando algumas cenas. Mas eu vou fazer melhor, eu vou usar um trecho do vídeo do Dudu por cena. Vocês conhecem o Dudu por cena? Sim! Oi, pessoalinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Que Eu Com Você, Você Comigo. Ainda estou em viagem, mas não posso deixar vocês sem conteúdo, vocês sabem disso. Eu vou pular aqui algumas partes e vou direto ao assunto, vou direto ao tema do nosso vídeo. E seria interessante também assistir o vídeo do Dudu, porque ele vai aos shows, ele entrevista os artistas, ele faz lives, ele faz podcast, ele faz uma série de coisas. Ele já entrevistou muita gente conhecida do meio sertanejo, ele conhece o meio sertanejo, ele entende muito mais desse assunto do que eu. Então, saber a opinião dele também é importante. Quem se interessar, conheça o canal Dudu por cena, alma sertaneja. Subiu os dois ali com só as vozes e violão, pediu a compreensão do público, explicou o que estava acontecendo e o show aconteceu. Seguiram o repertório, foram cantando o público, cantando junto. Olha o tamanho do palco, dois caras segurando o show inteiro, sem banda. Tem parte que o Fernando vai pro piano também, vai cantar lá as músicas clássicas do sertanejo. O piano já devia estar lá, né? Tem parte que o Sorocaba pega a gaita de boca e faz arranjo também, tem um vídeo rolando aí dele fazendo um arranjo com a Boate Azul. Bota aí pra nós. No meio do público, assim. Bota aí pra nós. Aê, galera. Cara, a banda não chegou. Não chegou. Nem no final do show. O show acabou com o Fernando Sorocaba em cima do palco, com um violão, uma gaitinha pra uma música ali ou outra, um piano pra uma música ali ou outra, e os dois deram conta ali do evento em cima do palco. Eu admiro demais. Não é por conta de ontem, não. Não é por conta dessa notícia que é de ontem, né? Não é por conta dessa notícia que eles fizeram o show sozinho, não. Fernando Sorocaba, queira sim, queira não, são artistas diferenciados. São. Agora eu acabei de ver isso. Porque se o cara só cantasse, como é que ele ia fazer, né? Os caras tocam violão, piano, tocam gaita. E se tivesse mais instrumento lá pra tocar, eles iam tocar. E o que eu mais gostei e admiro os dois mais ainda por conta disso, é a disposição de correr esse risco, porque o que vale a pena é esse contato com a plateia. É estar ali com o pessoal. Imagina se ele não soubesse tocar todas as músicas. Aquele músico que toca duas músicas no show só, e o resto é a banda que toca e o cara não toca mais. Imagina se fosse assim. O cara mandou, pelo que ele tava falando aqui, mandou todas as músicas do repertório, sabe tudo, tá tudo ali na mão. Ainda foi pro meio da galera tocar gaita. E aí, jogadorinha? Aceda o flash no celular e joga lá em cima, assim do lado, pro outro, na perninha. Vai! Aceda o flash no celular e joga lá em cima, e aí, jogadorinha? Aceda a luzinha e joga do lado pro outro, assim. Amém, você é uma esperança, é isso? Música 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 Quem ainda está feliz, quem ainda está com a gente, levanta a mãozinha e faz barulho Vamos fazer aqui, vamos ver se estão bom de morro, as minhas duas mãos lá em cima, vamos vir a cãuda, vamos vir a cãuda. Palmas para vocês, vocês estão vendo a ação, o jogador aí. O show deles é um espetáculo, o show deles é um evento único. Quem já foi, inclusive, você que está assistindo esse vídeo, já foi a um show do Fernando Sorocaba? Não foi ainda. Deixa aqui nos comentários para quem não foi e vê que eu não estou mentindo. Tá aí, vamos ver aqui embaixo nos comentários quem já foi. Felizes, ih, eles, aqui ó, Fernando Sorocaba. Eu fui ler os comentários. Aqui ó, felizes demais com as palavras, irmão. Foi um momento único em nossas vidas. Agradecemos o carinho de todos. Eu fui ler os comentários do pessoal e estou de cara com o comentário de Fernando Sorocaba. Foi só surpresa nesse vídeo. Dudu aqui com a gente, Fernando Sorocaba deixando um comentário no vídeo do Dudu. Foi uma maravilha isso aqui. Essa banda não chegou, mas a gente não deixaria de jeito nenhum de subir nesse palco e dar o nosso melhor para vocês aqui. Não violão e voz. Só essas coisas que a gente lembra para o resto da vida. Quem passa por uma situação dessa, nunca mais esquece. Você pode fazer 100 shows. Você vai lembrar desse show. O show que tinha tudo para dar errado e deu muito certo. E agora eu quero falar com você que gosta de cantar, quer fazer aula de canto, quer melhorar sua voz, quer cantar com mais segurança. Conheça o método MGC, o método Márcio Guerra de Canto. É um curso 100% online, em vídeo aulas, muito práticas, muito exercício de canto para você fazer. E você pode praticar na sua casa, onde você estiver, a hora que você quiser, a hora que você puder. E melhor do que isso, não tem. Conheça o método MGC, o método Márcio Guerra de Canto. O link está aqui embaixo na descrição. E aprecie sem nenhuma moderação. E eu quero saber a sua opinião. Você já assistiu o Fernando Sorocaba? Já foi num show ao vivo? Você estava lá nesse dia? Deixa aqui embaixo o seu comentário e também a sua sugestão para os próximos vídeos. Sou Márcio Guerra, vou ficando por aqui. Até a próxima. Um forte abraço. Boa!